Fala galera do YouTube, beleza? Vocês podem notar que minha voz esteja baixa, mozai, porque Tô gravando aqui com cartaz, né, pra conseguir gravar esse jogo aqui Porque, infelizmente, o flaps que eu tenho só grava FPS Isso que eu tenho não, de todo mundo, na verdade Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo, desculpa eu não falar De Cartmario, sei lá o nome da porra do jogo Que é um jogo muito viciante também, né Tô aqui dentro das nove horas aqui, jogando Mentira galera, mentira galera Aqui é só uma hora da manhã E eu comecei agora, mas não vai mudar o tempo que eu comecei a jogar Merda Beleza Dessa vez não Dessa vez não Dessa vez não Ui Ui Beleza, consegui salvar Vamos ver se nós era essa... Ah, não acredito Não tem como eu subir daí galera, que fica batendo e pulando assim E vai batendo nos negocinho Vou mostrar aqui, é rapidão Essa aqui ó Entendeu? Não dá É uma trollagem total Essa porra aí Dá raiva Dá raiva galera Não vou ficar jogando esse jogo, senão vocês vão acabar quebrando seu PC do nada Opa Ui Como? Como? Ah não Beleza, quando eu morrer 24 vezes Só quando eu morrer 24 vezes eu vou sair dessa merda Ah, fita de zoeira né mano Tá de brinquedo um chumbi né Chumbi né cara Nossa, o que eu falei velho Tá certo mano Depois eu tiro zero em português, eu não sei o porquê Ai Calma bichinho, vamos conversar numa boa Beleza, se você não quer conversar Agora eu vou partir para a agressão Vou sair dando um tiro em vocês Mandinha extra Eu vou inventar um hacker para essa merda de jogo Não sei o que galera, eu não sou um hacker Beleza Isso aqui eu acho que não dá para fazer uma série dele galera Lamento, é o que eu queria fazer mesmo, mas não dá Porque Não dá para você É difícil de zerar e também Não salva Bom, eu não consigo salvar por menos Ah não Ah não Não Não, não, não Beleza, o cartaz eu deixo a voz minha muito baixa Acho que eu vou ter que passar por Sony Vegas e tentar editar Sony Vegas realiza coisas muito boas Ah moleque Essa parte aqui é o cão Ah, consegui Consegui Filha da puta O que aconteceu aí que eu não entendi O que aconteceu? Não, vamos de novo Agora eu vou passar mais rápido É, estou vendo o raio mais rápido Fazer o imposs... Ah, não deu Ia fazer o impossível ali O impossibilí Tá certo Eu tenho que ir na ravina mesmo Ravina, tá certo Logo, muito Minecraft confundo Eu cafuzo essas coisas Beleza, esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai para o YouTube até Até que está dando umas furadas Não estou nem vendo, galera Tem que ver o YouTube mesmo assim Beleza, chegando 15 eu paro A lei do 14 nota Chegando 15 eu paro Isso que é a fama de perdedor Ai meu Deus Eu não entendo essa parte Eu não entendo Eu não compreendo Por que tem que ser assim Justo comigo Uma pessoa boa Que só quer zerar o jogo Beleza Talvez estarei Trazendo amnésia Para o canal Galera Não é que eu confirmei Tá Para depois ninguém vem cobrando É só Talvez Ah, eu não acredito Eu acho que não tem como zerar mesmo É um jogo de trollagem Se joga, joga E não consegue É isso aí mesmo, galera Eu perdi aqui E desisto Desisto, desisto Fui Tchau 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 Tchau